O painel de debates fez parte da programação comemorativa do aniversário de 8 anos da fundação da Escola do Legislativo Piauiense. Esse ano, a pedido da nossa equipe, nós resolvemos oferecer essa oportunidade com esses painéis de levar conhecimento para a classe política no que se refere a marketing político, a propaganda eleitoral, financiamento de campanha, ou seja, aquilo que é do interesse dos políticos, principalmente neste ano, que é o ano de eleição. Temas referentes à nova legislação que regula os processos eleitorais a partir desse ano foram explanados em palestras, com destaque para as novas regras de registro de candidatura, financiamento de campanha, prestação de contas e propaganda eleitoral. Nós estamos num período de pré-campanha, então há muitas novidades, a primeira vez que acontece isso nas eleições, os pré-candidatos não sabem de que forma se comportar, acham que a liberdade é total quando a verdade não é, e essa liberdade dá uma falsa impressão, ela pode se transformar em abuso. Estudantes de direito, advogados e assessores de pré-candidatos participaram do evento e aproveitaram a oportunidade para atualizar seus conhecimentos. Principalmente em razão da reforma eleitoral, né, e aí como esse ano vai haver eleições municipais, eu sou de Bom Jesus, do Sul do Estado, e aí eu decidi vir até aqui para acompanhar essas novidades. Eu resolvi participar desse evento porque eu creio que é muito importante para quem quer o bem da sociedade, quer uma política transparente e organizada, com marketing político, uma prestação de conta organizada. O encontro foi bem avaliado por especialistas que militam na área eleitoral. A escola da Assembleia Legislativa, que tem trazido temas palpitantes para o debate, comemorando, inclusive, uma data importante. E esse tema, alusivo às eleições, é um tema que interessa a toda a população do Piauí, não só aos atores políticos, não só aos candidatos, partidos, colegações, não só à advocacia, aos operadores do direito, mas a toda a sociedade.